Olá galera ligados no canal, sejam muito bem-vindos Aqui vocês encontram o conteúdo do Botafogo Hoje tem Botafogo às 7h Cuiabá e Botafogo lá na Arena Pantanal O Botafogo que é o segundo melhor mandante do campeonato Só atrás apenas do Palmeiras Tomara que hoje o Botafogo possa conseguir a vitória E continuar subindo na tabela o Botafogo que tem 21 pontos É o 12º colocado E uma vitória hoje seria bastante importante Até mesmo para o próximo jogo que é na quinta-feira A Copa do Brasil, América e Botafogo Primeiro jogo 3x0 América Vou falar para vocês aqui que está meio complicado gravar Está tendo som, está tendo barulho Hoje domingo aqui na Bahia é complicado Não vou gravar assim, é meio que o raciocínio aqui Vamos lá Primeiro jogo que é na quinta-feira O próximo jogo é na quinta-feira Botafogo e América Mineiro Esse jogo será importante para o Botafogo Além de subir na tabela também Conquistar, ter mais confiança para o próximo jogo Claro, é difícil Mas o Botafogo as coisas sempre foram difíceis Agora que estão melhorando Então o Botafogo tem tudo aí para bater também A equipe do América Mineiro Devolver o resultado e quem sabe Passar isso aí E ir para os pênaltis Voltando o Cuiabá e o Botafogo O Botafogo terá importantes retornos Lucas Piazão retornando Depois daquela briga lá Contra o jogo do Internacional O qual o Botafogo venceu O Lucas Piazão tinha deslocado o ombro Treinou normalmente e está relacionado Foi relacionado para o jogo E o Ericsson O Ericsson que ficou fora da última partida do Botafogo São dois reforços importantes O Ericsson principalmente O artilheiro do Botafogo Matheus Nascimento está fora O João Carle também retorna Está à disposição do técnico Marcelo, é aqui sobre negociações Vou falar duas notícias importantes Uma que acabou de sair do portal Lance E também uma do Alexandre Prat Comentarece do TNT Esportes Que trouxe a informação Que o Botafogo está encaminhando Mais uma contratação Só que essa contratação É para o próximo ano Visando o campeonato A próxima temporada de 2023 O meio-volante Marlon Freitas de 27 anos É um dos destaques da equipe Do Atlético Uniense Um jogador muito querido Pela torcida Um jogador que eu particularmente Gosto muito Tem um bom futebol Então mais uma contratação Que o Botafogo encaminha E a tendência Chegar sem nenhum custo Já que o jogador tem contrato Até dia 31 de dezembro deste ano Chegará o Botafogo Na próxima temporada Um jogador que É um dos destaques Também do campeonato brasileiro Obviamente tem Outros clubes aí De olho no Marlon No Marlon Freitas Só que porém Está bem encaminhado Para o Botafogo E será reforço Para a próxima temporada Vou falar aqui também Sobre o Martinho Reda Segundo a informação Do Lanço O portal Lanço Comunicou Que o atacante De 23 anos Aceitou a proposta Do Botafogo Proposta muito boa Financeiramente Também com anos Contra atuais Um jogador que A torcida está muito Esperançosa Eu particularmente Acompanhei o jogador Em alguns jogos Do campeonato argentino É um dos destaques Do campeonato argentino Tem 7 gols Deu 7 assistências Em 21 jogos Um jogador Para agregar E crescer muito E elevar o nível Do ataque do Botafogo Um jogador que pode atuar Tanto na ponta esquerda Quanto na ponta direita O jogador disse sim Agora o Botafogo Tenta A liberação Junto a equipe Do Godoy Cruz Inicialmente Pediu ali 7 milhões de dólares Equivalente a 31,1 milhão de reais Só que o Botafogo Não quer pagar Essa quantia É uma negociação Negociação é isso Eu dou um Tanto dinheiro Você dá outro E a gente tenta negociar Ver aí O que é bom Mas possivelmente O jogador Deve chegar ao Botafogo Tudo com sim Do jogador Melhora muito Então o Botafogo Está tentando a liberação Junto ao Godoy Cruz E o Machião Reda Deve ser Mais um reforço Para a próxima temporada Que abrirá no dia 18 Desse mês Está muito perto Então o Machião Reda Deve ser Mais um reforço Do Botafogo Vocês que chegaram até aqui Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo E ative as notificações Que é muito importante Até o próximo vídeo